Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E olha, tem caixa assombrada do mês de outubro disponível pra vocês. Alguns dos itens que você vai receber nessa caixa. Primeiro, esta linda velinha aqui, da Amei Store, que é uma delícia. Tem abóborazinha aqui em cima. Ela é cor de abóbora. Uma delícia. E ela tem um pouco de purpurina dentro, sabe? Ela brilha. Ai, apaixonada nessa vela. Vocês vão receber uma velinha dessa. Vocês vão receber aí uma lanterna de abóbora, tá? Pra vocês decorarem aí. Um card, né? Que todo dia, pra quem gosta, todo dia é Halloween. Não sei vocês, mas eu adoraria deixar minha casa sempre decorada com coisas de Halloween. Às vezes fica assim um pouco. Aqui já é um pouco, né? Mas quem aí é fã? Então, todo dia é dia de Halloween. E vocês vão receber uma gostosura também. Tem mais coisas na caixa, mas eu tô com esses daqui pra mostrar agora. Tem uma caneca linda e vocês vão receber uma gostosura, que é uma bala. Ó, vem nessa latinha. Elas são uma delícia. Essa pode ser uma ou outra. Essa daqui é surtido. Hum, olha. Ai, é uma delícia, gente. Vai por mim. E tem a outra que é de cereja. Aqui, ó. Depois vocês me falam. É uma baita de uma gostosura. Ok? E tem a receita, é claro. Tem receita e tudo mais. Não perca a chance. Não perca a sua caixa Halloween. Com várias coisas de abóbora. Ah, e tem um Fortune Teller também, um oráculozinho, como veio na primeira caixa. Só que esse é diferente, tá? Com outras frases e tudo mais. Bom, vamos então pro relato de hoje. Ah, deixa eu lembrar vocês também que a gente vai estar na Horror Expo, tá? Se você é ali de São Paulo ou quer ir até lá pra dar um oi pra gente, a gente vai estar dias 4 e 5 de novembro no Promagno em São Paulo, tá? Na Horror Expo. Vai lá também pra gente conhecer você também, tá bom? Bater um papo lá, dar um oi, tá bom? A gente vai levar a loja, vai ter coisinhas da loja lá. Então aproveita. Bora! Vamos pro relato de hoje então que é este. A Fazenda Maldita. Aqui ela colocou, ela é moça que nos conta, ela colocou parte 1. Mas eu só coloquei aqui a Fazenda Maldita. Vamos ver se vier realmente ali a parte 2 e a gente põe a parte 2, tá? Mas por enquanto a Fazenda Maldita. Bom, o ano, no ano de 1947, lembrando que os nomes estão trocados, tá? Então no ano de 1947, Joana mudou-se para uma fazenda muito requisitada por outros fazendeiros, pois a terra era muito fértil, fazendo com que qualquer coisa que fosse plantada se tornasse abundante. Joana era uma viúva de 39 anos, com 8 filhos, sendo Lucas o mais novo, com apenas 6 meses de idade, de vida. E é o Lucas que lhes conta este relato agora, todos os nomes trocados. A história da Fazenda Maldita e os seus crimes. Então, peraí, agora quem está contando essa história é o Lucas, é o filho mais novo aí da mulher que se mudou para essa fazenda. Bom, a fazenda era imensa e foi vendida por um preço irrisório. Qual o motivo? Aquela fazenda era um ponto de encontro para criminosos. Seu proprietário, um senhor de 67 anos, era uma pessoa má. Em sua juventude, o seu maior sonho era se juntar ao bando de Lampião. Você tem uma ideia? Mas por ter nascido em um estado e época diferentes, agia como se fosse o próprio Lampião. Lampião, ele eliminou mais de 25 pessoas naquela fazenda. Em uma ocasião, ele levou um homem que, em sua mente perturbada, considerava um pecador, levou esse homem até a fazenda. O homem estava amarrado pelos pulsos e foi levado até o lago que ainda existe na propriedade. Quando estava prestes a eliminar o homem, este conseguiu puxar o pé do agressor, fazendo com que ele caísse dentro do lago e fosse em direção a uma pedra que também ainda está lá. O homem quase morreu, perdeu o movimento das pernas e teria perecido junto com o outro se não fosse pelo seu filho. Bom, o proprietário da fazenda, que escorregou, bateu a cabeça, machucou a perna, enfim, não conseguia mais andar. O proprietário da fazenda já não conseguia mais andar e passava a maior parte do tempo em uma cadeira de balanço. Agora ele permitia que outros homens viessem até a sua fazenda para cometer os crimes. Tudo acontecia ali. Praticamente qualquer crime que você possa imaginar era cometido lá. Gente, credo. Os primeiros meses na fazenda e o ser que correu na parede. A fazenda era imensa, repleta de árvores frutíferas e um lago cristalino com uma pedra gigante no meio. A casa de dois andares era esplêndida, um local encantador em uma fazenda deslumbrante. As crianças corriam pela casa enquanto Joana, cansada, carregava seu filho de seis meses e algumas malas que os filhos mais novos não conseguiam transportar. Os mais velhos correram em direção à escada, discutindo uns com os outros. Eu vou ficar com o maior. Não, eu vou ficar. Eu sou um homem e preciso de espaço. Ah, e nós somos as gêmeas queridas da mamãe. É óbvio que vamos ficar com o quarto maior. Enquanto isso, os outros filhos se dirigiam para o quintal. Alguns subiram nas árvores de manga, outros tinham vontade de pular no lago. Joana colocou seu filho no chão, esticando as costas, que começava a doer. E foi quando de relance viu algo correr rapidamente na parede. Ela se virou bruscamente na direção daquilo, com a mão no peito, e logo em seguida os seus filhos desceram da escada. Ou desceram a escada gritando e falando todos ao mesmo tempo, disputando o quarto maior. Joana forçou um sorriso para as crianças, tentando afastar o susto, convencendo-se de que o que tinha ocorrido ali na parede, o que tinha corrido na parede, era apenas um calango. Os meses se passaram e a fazenda começou a se tornar produtiva. Joana enviava seus três filhos mais velhos para a cidade para vender as frutas que cultivavam ali. Os três filhos mais velhos tinham 10, 14 e 17 anos. O que era um pouco perigoso naquela época, sair à noite e retornar, sair à tarde talvez, não sei, e retornar praticamente à noite, ou sair de manhã, enfim. É porque aqui ele escreveu sair à noite e retornar praticamente à noite. Mas acho que é sair de dia e retornar praticamente à noite. Bom, Joana passava o dia fazendo tortas e geleias naturais com as frutas. Ela ficava com os filhos mais novos, que tinham entre seis meses e nove anos. Joana começou a notar que toda vez que deixava o seu filho Lucas sozinho, em algum ambiente, ele chorava como se alguém tivesse batido nele. Ela sempre corria pronta para brigar com os irmãos dele, pensando que alguém tinha machucado o pequeno. Isso continuou por três meses, até que num belo dia, os irmãos mais velhos que iam para a cidade foram assaltados. Eles voltaram machucados, sem dinheiro e sem frutas. Recusaram-se a ir para a cidade novamente. E Joana, sem escolha, foi para a cidade, deixando Lucas, de seis meses, sob os cuidados dos mais velhos. Os filhos menores foram com ela, pois eram agitados e pareciam verdadeiras pestes quando estavam quietos. Ah não, e pareciam verdadeiras pestes. Quando estavam quietos, estavam sempre aprontando alguma coisa. Bom, Gabriele tinha cerca de 14 anos e cuidava de Lucas como se fosse o seu próprio filho. Ela nunca o deixava sozinho, mas um belo dia, precisou entrar no quarto ao lado para pegar algumas roupas. Aproveitou que o menino estava dormindo e, ao retornar para o quarto, deparou-se com uma figura extremamente magra, quase esquelética, que descia do teto, engatinhando em direção a Lucas, sem desgrudar da parede. Misericórdia. Gabriele soltou um grito e saiu correndo, deixando o pobre Lucas para trás. Mas no susto, né? Sei lá. Seus outros irmãos entraram no quarto e acudiram o menino, que chorava e tinha dificuldade até em respirar, devido ao susto provocado pelo grito de Gabriele. No entanto, ninguém acreditou nela e a chamaram de doida, sugerindo que ela estivesse bebendo água do lago escondido. Um ano se passou e, durante esse período, tanto Gabriele quanto Joana continuavam a avistar algo correndo pelo canto do olho na parede. Essa estranha presença havia se tornado algo normal até para elas. Além disso, elas não deixavam o pequeno Lucas sozinho, pois Joana havia testemunhado uma cena que quase a fez desmaiar. Aquele ser, em certo momento, cheirou Lucas e tentou colocar a mão dentro da boca da criança, fazendo-a chorar. Joana não permitia que Lucas ficasse desacompanhado e mal conseguia dormir, com medo de que aquela criatura voltasse para tentar fazer mal ao menino. Certa vez, o filho mais velho de Joana apareceu com uma namorada e todos gostavam da moça, que era muito simpática. Ela adorava visitar a fazenda, especialmente por causa do lago. No entanto, numa bela tarde, a jovem saiu correndo do lago em estado de desespero e Joana quase deixou cair o pequeno Lucas ao ouvir os gritos da moça. Um homem me puxou e sussurrou um pedido de ajuda. Ai, meu Deus, ele tinha um buraco na testa de onde saía água. Todos ficaram sem reação, pois tinham nadado no lago e nunca tinham visto algo assim. A pobre menina nunca mais retornou à fazenda e pediu que seus irmãos falassem com o filho mais velho de Joana, ou seja, entregassem-lhe uma mensagem em que deixava claro que não queria mais nada com ele nem com aquela fazenda amaldiçoada. O filho de Joana entrou em depressão, não saía mais do quarto, tinha febre frequentemente. Ele vivia chamando pela ex-namorada, xingava a casa e afirmava que tudo era culpa daquela residência. Em uma noite, enquanto se preparava para dormir, ele xingou novamente a casa por ter destruído seu relacionamento. Foi então que sentiu duas mãos em seu pescoço, começando a sufocá-lo. Ele não tinha ninguém para pedir ajuda, pois estava sozinho no quarto. Uma voz, vinda de algum lugar desconhecido, falou com ele. Digo desconhecido porque ele não conseguia ver nada, só ouvia aquela voz, não sabia de onde vinha. E a voz disse, A voz gritou e apertou ainda mais o pescoço do rapaz, que já estava quase sem ar. Foi quando uma segunda voz grave e áspera interveio. O rapaz começou a tossir, puxando o ar com força enquanto olhava ao redor. Não via nada. Um silêncio assombroso pairava sobre a casa. Passou algum tempo e o filho mais velho de Joana começou a se recuperar, principalmente por temer que aquele ser que o havia sufocado pudesse voltar a qualquer momento. Joana, por sua vez, não conseguia mais dormir. Ela vagava pela casa como um zumbi, atormentada pelo medo constante. Passava as noites percorrendo os quartos, com receio de que aquela entidade aparecesse em um dos aposentos de seus filhos. Gabriele, uma das filhas mais velhas, tinha sonhos intrigantes com um homem loiro, incrivelmente belo. Ele afirmava amá-la desde o dia em que ela chegara à fazenda e mencionava diversos acontecimentos na propriedade. E, inclusive, aconselhando-a a tomar cuidado com o homem da porta. Gabriele não fazia ideia de quem poderia ser esse homem, mas ansiava pelo momento de dormir e sonhar com ele. Lembra das gêmeas? Pois bem, uma delas, chamada Clara, ouvia gritos de uma mulher e vozes de três homens, que sobrepujavam os gritos. Ela não entendia o que os homens diziam, mas estava constantemente assombrada por esses gritos, tanto durante o dia quanto durante a noite. Os avisos dos outros fazendeiros. Bom, uma certa manhã, chegou uma carroça conduzida por um senhor, acompanhado de outros dois homens. Joana, que estava na porta da sala descascando o milho, ficou em alerta e se aproximou lentamente da carroça, que não adentrou muito a propriedade. — Bom dia, moça. Você é a nova dona aqui? Indagou o senhor para Joana. Ela, por sua vez, ficou em alerta, uma vez que morava sozinha, com um bando de crianças, né? E, de repente, desconhecidos haviam chegado. E ela respondeu rispidamente. — Sou sim. Por quê? Com a mão já próxima, olheu o canivete que guardava na cintura. — Moça, a senhora acredita em benzedeira? — Se sim, procura uma, pois essa fazenda é maldita. Acredite em mim. Há muitas mortes aqui, muita gente enterrada. Alertou o homem antes de partir com a sua carroça. Alguns dias depois, Joana e seus filhos foram à cidade comprar itens que estavam em falta. Ela entrou em uma venda com os três filhos mais novos, enquanto os demais filhos passeavam pela cidade, que naquela época não era muito grande. Ela comprou uma quantidade considerável de mercadorias, e o dono da venda, vendo a quantidade, ofereceu-se para ajudar Joana, sugerindo que ele levaria as compras até sua casa. No entanto, Joana respondeu que não tinha uma carroça e que levaria tudo à mão. O homem, com pena de Joana, propôs que ela deixasse os itens na venda e ele os levaria até sua casa quando encerrasse o expediente. Joana apenas precisaria dar as direções. Quando ela explicou onde ficava sua casa, o homem franziu a testa e pediu desculpas, alegando que não seria possível fazer a entrega. Além disso, ele a aconselhou a ter cuidado, pois a fazenda era tida como maldita. Joana começava a ficar irritada, uma vez que três pessoas diferentes já haviam alertado sobre a maldição da fazenda. Primeiro a ex-namorada de seu filho, depois o fazendeiro que apareceu lá, e agora o dono da venda. Joana levou um tempo considerável para chegar à sua fazenda, uma vez que estava sozinha com seus oito filhos e carregava cinco sacos de comida. Ela não conseguia suportar o peso sozinha e ia revezando com seus filhos mais velhos. No entanto, em determinado momento, seu filho Lucas, com apenas seis meses, começou a chorar e recusou-se a ficar no colo dos irmãos mais velhos, querendo apenas o colo de Joana. Isso dificultou a caminhada, uma vez que os outros filhos estavam ficando cansados e precisavam fazer pausas para recuperar o fôlego, o que tornou a jornada ainda mais demorada. Os mortos voltaram ou era apenas uma impressão no local? Vamos ver. Bom, passou algum tempo e o filho mais velho de Joana presenciou um homem se arrastando pelo chão, todo ensanguentado. Assustado, o jovem gritou pela mãe e saiu correndo de casa para ajudar o homem, mas, para o seu espanto, não havia absolutamente nada lá fora. Em outra ocasião, Gabriele retornava de um sítio vizinho, onde havia feito algumas amizades. Ao chegar à porteira da casa, avistou um homem idoso balançando em uma cadeira. Ele usava um chapéu preso embaixo do queixo. Vestia uma blusa de tom marrom e tinha sobre as pernas uma manta adornada com flores. O homem balançava para frente e para trás, estendendo a mão em direção a várias árvores frutíferas, mas suas palavras não alcançaram os ouvidos de Gabriele. Logo em seguida, ele desapareceu, simplesmente desapareceu. Em outra ocasião, Joana estava lavando louça e, ao olhar pela janela, viu uma menina loira correndo e gritando. Porém, num piscar de olhos, a menina desapareceu. Joana foi lá para fora, vasculhou praticamente toda a fazenda, mas não encontrou nada. Passaram-se cerca de 5 anos e, para a família de Joana, ver coisas estranhas na fazenda já havia se tornado algo comum. Seus filhos mais velhos tinham agora entre 21 e 15 anos, enquanto os mais novos tinham idades entre 5 e 13 anos. O filho mais velho se casou com uma mulher bastante problemática, o que é uma história à parte, pois este relato já está extenso demais. O que pode ser mencionado sobre ela é que ela desejava a fazenda para si e, na ausência de Joana, maltratava os filhos mais novos. Os anos passaram e Lucas, com 5 anos de idade, começou a ver um homem que se arrastava em sua direção. Esse homem tentava falar, mas não conseguia mais do que apontar para fora e fazer gestos indicando que ele deveria sair dali. O pequeno Lucas chorava e a Maledite insistia que era apenas drama da criança, acusando-o de ser excessivamente sensível. Lucas cresceu convivendo com essas aparições e só deixou a fazenda aos 20 anos de idade, quando sua mãe faleceu. Ele testemunhou muita coisa naquela fazenda maldita. Bom, Ana e assombrados, vocês gostariam de receber o relato do Lucas e da Maledite? Claro que sim! Pô, manda! Já estamos esperando aqui. Tá, agora é só para mim. Depois me conta em off, onde que é esse lugar em off? Bom, credo, gente, mas também de tudo que aconteceu lá, o dono da fazenda matou, um monte de enterrou lá e a atrocidade que fazia, não me espanta ela ser mal assombrada e ter tantas almas precisando de socorro, sei lá, ajuda nesse lugar. E muitas coisas, como ele mesmo disse aqui, muitas coisas que aconteceram, avistamentos, acredito que foram sim impressões no local. A menina correndo, o cara ensanguentado no chão. Impressões, né? É uma repetição de uma cena que aconteceu no passado, mas não que o espírito está ali e vai interagir com você. Ele só está reproduzindo como um filme, algo tenso, que aconteceu naquela época. Mas junto às impressões também tem as aparições com a interação, onde o espírito fala alguma coisa, aponta a árvore, querendo dizer alguma coisa. Então parece que ali ainda está o dono da fazenda, que gostava de se balançar na cadeira, de balanço lá do chapéu. Algumas vítimas dele, talvez... Nossa, deve ter um regaço de assombração ali, hein? Meu Deus, e ainda deve ter. Esse lugar precisa de um exorcismo. Gente do céu! Bom, se for comentar, que seja com respeito. Vamos aguardar então a parte 2, que talvez seja de Maledite, né? E se alguém tem uma história parecida, de algum lugar maldito, né? Que foi assim, maldito e continua atormentando depois, né? Com as assombrações. Conta aí pra gente. Esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau! Tchau!